Oi, 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 oi Já pensou se eu tivesse varrado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na terra e a mesa mais flaca era do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé, expressar o meu, tô chorando no joelho Lembrou do sonho das áudio, da fumaceira no breu Da playboyzada e tu só parece queima de pneu Vi quatro amigo meu, e pro crime de otário Vi cinco preto na favela, virar empresário Tanto faz cinema e já chorou, seu sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, carro vestido E se fosse com quem já falou, que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é shampoo, nave rebaixada E depois o jet não engate nada nada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sem te acelerar E eu vi estrela com a dente, que fiz não pedindo Eu fui atendido E era só um menino, brincando com os amigos Fiz essa aqui Vou lembrar daqueles que estavam comendo Dividindo um sorriso E pro que eu acredito, não demora, eu conquisto RAYOMI E EXCLUSIVIDADES Nas sacadas, no fundo tomando sol Capo de quatro, três junto com a ferola Corrente me lendo tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto valeu com o dedo me dá E eu dou tudo de uma mulher E eu falei pelo cantinho dela Fala pra shampoo, nave rebaixada Agora é shampoo, nave rebaixada E depois o jet não engate nada nada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sem te acelerar E eu vi estrela com a dente, que fiz não pedindo Eu fui atendido E era só um menino, brincando com os amigos Fiz essa aqui Vou lembrar daqueles que estavam comendo Dividindo um sorriso E pro que eu acredito, não demora, eu conquisto Fiz, 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 fiz